E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você bloqueia sites utilizando o arquivo host do Windows. Tá? Ele é útil para caso você queira fazer um controle parental ou evitar que algum programa utilize a internet, né, ali, para validar alguma key dele, por exemplo, né? Que é a estratégia que programas craqueados usam. Ele bloqueia o site que faz a validação ali, o site da empresa, para que aqui a fake dele não seja validada que ela é fake, entendeu? Aí ele permanece ativo. Mas aqui a ideia é bloquear um site e você vai fazer esse procedimento com o usuário ADM e os demais usuários, usuários que não são master, não são ADM, eles não vão conseguir acessar e não vão conseguir alterar esse arquivo para conseguir acessar esses sites que você determinou e que vão ficar bloqueados, entendeu? Então serve como um controle parental e também um esquema para programa craqueado. Então muitos programas craqueados fazem isso também. Então vamos lá. A gente vai aqui no descolocar o C, Windows, System32, Drivers, ETC. E aqui tem o arquivo host. Não sei se ele vai permitir, por ser uma pasta do sistema, você editar ele aqui dentro. Então caso você venha aqui e abra com o bloco de notas aqui e não consiga salvar, sei lá. Coloca o Google. Se não consiga salvar, ele peça para você criar um arquivo. Você vai fazer aqui o salvar como? Você copia esse arquivo aqui, cola na área de trabalho, altera ele na área de trabalho e depois você joga para cá substituindo, dando permissão de administrador, tá? No caso do meu ele permitiu, mas pode ocorrer de não permitir e aí você só tem que dar uma confirmada com o administrador para substituir o arquivo. Aí vai dar certo. Então você vai abrir o arquivo aqui no bloco de notas. E aqui você vai pôr ou esse endereço IP aqui, ou esse aqui também, ou esse outro aqui. Tá? Tanto faz. Por quê? O que você está falando aqui para o seu computador, basicamente? Você está mostrando para ele o local onde esse site está hospedado, o local onde ele vai tentar abrir esse site. Então no caso aqui são todos os endereços do seu computador. Eu não lembro esse zero aqui qual que é, mas esses dois eu sei que sim. Então ele vai tentar abrir esse site como se esse site, a origem dele fosse aqui no seu computador e a gente sabe que não é, então ele não vai conseguir abrir. Tá? Então foi o caso que eu fiz aqui com a Twitch, ó. Tá? Ele vai ficar assim, não vai conseguir abrir. E aí os outros usuários também serão afetados por isso, tá? Então se eles não forem ADM, ele não vai conseguir alterar esse arquivo para fazer esse site funcionar. Então no caso você vai vir aqui, coloca esse endereço, ou zero, ou um desses dois, ou zero, e o site que você quer bloquear. Entendeu? Então o Twitch, Google, sei lá, o site se vier na sua cabeça e achar necessário, ou que o seu filho for acessar e que você não quer que ele acesse, site pornográfico, tipo de coisa. Tá? E aí feito isso, você salva o arquivo, arrasta para cá e substitui. Entendeu? No caso aqui eu vou fazer o contrário, só por quê? Porque depois que você fizer esse procedimento, você tem que reiniciar o computador para ele ficar funcional. Então eu vou fazer o contrário para mostrar que minha Twitch está bloqueada. Se eu vir aqui e apagar, salvei, ela volta a funcionar normal. Beleza? Então é isso gente, espero ter ajudado. Valeu, falou.